Em 4 de outubro de 2024, o PAN propôs um referendo nacional visando o fim das douradas. A quando da intervenção final pelo PAN levantou-se a questão da indumentária. É a intervenção final, de encerramento. Vamos ouvir que o Sr. Deputado Pedro Pinto seja usado a palavra para... Para uma intervenção à mesa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós tivemos a informação que houve pessoas que iam para as galerias e que traziam um polo com um símbolo pequeno a dizer grupos forcados de coruchos, neste caso. E essas pessoas foram impedidas de estar presentes hoje nas galerias com aquele polo porque diziam que era uma manifestação de interesses. Eu não sei se a deputada Inês Doutor Real pode estar com esta camisola a fazer esta intervenção final, porque isto também é uma manifestação de interesses. Nós não podemos ter um critério. Tenham calma, tenham calma. Nós não podemos... Nós na Casa da Democracia... Mas eu posso-lhe já responder que eu já percebi qual é a questão, Sr. Deputado. Eu dou-lhe o esclarecimento muito rápido. É evidente que é diferente a pessoa do Sr. Deputado das pessoas que estão a assistir. E como sabemos, as pessoas que estão a assistir não podem se manifestar de alguma forma, nem contra, nem a favor em relação àquilo que se passa no MC. Eu sou a deputada Rita Matias, eu estou a falar, eu estou a falar, Sr. Deputado, eu estou a falar e, portanto, é o respeito em relação a isto. Eu estava a falar e estava até a esclarecer qual é o entendimento do Presidente. Ou seja, as pessoas, os cidadãos que assistem ao nosso debate não podem se manifestar de alguma forma a favor de A ou B ou C. Não podem, é regra regimental e, como sabe, até se houver situações que põem em causa o debate democrático, até podem ser evacuados. Felizmente, não aconteceu. Foi de grande urbanidade todos os cidadãos que assistiram. Devemos registrar isso, porque foi de grande urbanidade num debate que até tinha características por poderem terem alguma atenção. Então, a dar um exemplo aos Srs. Deputados de como se deve estar, precisamente, a assistir a este debate. Portanto, 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 Srs. Deputados, portanto, devemos seguir as boas práticas e, portanto, as boas práticas e nós também no nosso debate democrático aceitarmos as diferenças e respeitarmos uns aos outros. A Srs. Deputada Inês Sousa Real, tal como todos os outros deputados que já, em alguma vez, fizeram e estiveram a manifestar-se como muito bem entendiam, tem esse seu direito. E, depois, em relação a isso, cada um responde politicamente da forma que o povo deve, depois, considerar a forma como se fala e se tem atitude aqui no hemiciclo. Agora, Srs. Deputada Inês Sousa Real tem o direito, vai falar, vai intervir durante 3 minutos e 35 segundos e vamos todos ouvir com o silêncio democrático que a situação exige. Muito obrigado. Muito obrigada, Srs. Presidente. Cumprimento mais uma vez as Srasras e os Srs. Deputados. E, permita-me, Srs. Presidente, eu também não pedi a nenhum dos deputados nem para tirarem o barrete, nem para tirarem os pinhos e, certamente, o Sr. Deputado não vai pedir para tirar a t-shirt. Em relação a este debate, levar-nos-ia para todo um outro debate, Sr. Deputado. É como boa feminista que sou, o Sr. Deputado correu ao sério o risco com todo o respeito que esta Casa da Democracia merece de ainda o fazer. Mas, naquilo que nos diz respeito a este debate, por hora, por ocasião do Dia dos Animais... Em resumo, tira, tira, que sempre se anima o pessoal um bocado, já que isto para melhor não vai. Obrigada.